O Brasil nos deu o caminho da oposição e assim nós faremos. O PCdoB fará uma oposição democrática, responsável e estará vigilante contra toda e qualquer ação do próximo presidente que vise atirar direitos do povo brasileiro. Nós não nos calaremos em nenhum instante. Sabemos entender a vontade da sociedade brasileira, mas ficaremos vigilantes para garantir o Estado Democrático de Direito, para garantir os avanços sociais obtidos a duras penas pelo povo brasileiro e para que ninguém seja discriminado por raça, por religião ou, enfim, porque tem posturas e posições divergentes das posições majoritárias. Muito obrigado.